Mas e se você tivesse visto uma foto com a minha ex? Eu fui naquele PodKids ontem, nossa. Ia! Claro que eu ia! Você ia perguntar? Ia! É fofinho, é fofinho. Eu aprendi muito com você, Conor. Eu aprendi de dialogar antes de brigar. Ficaram perguntando nos relacionamentos passados, gente. Tá certo, viu? Conor, digera. É isso. Carol Braga, que tá seu nome aqui pra mim. Ah, você não trocou ainda, tá certo. Viu como é que você é? É que como é que você é? Você tinha que sair, não tem que fazer. Meu primeiro namorado na cidade. Você tem que entender que o Braga foi a peça principal pra hoje e a gente tá aqui. E hoje ele nem tá aí. Nem ele tá aí hoje. Nossa. É verdade. Bons tempos, quando você me dava valor. Eu te dou mais valor do que a Aurora mais cara do mundo. Quem é a Aurora? Ele é complicado. Ah! Tá em Conor? Meu Deus. Conor? Caiu. Caiu tudo. Qual que é o seu, Braga? Muito legal. É, puta. Deixa eu ver aqui. É Brasil só. Hum? Cara, eu vou te falar, viu? Que beleza. Que beleza. O que aconteceu, chefe? Cadê o R? Você não chegou ainda, não? Cara, me diz aonde que eu não trato ela bem. Foi a primeira pessoa.